Olha, a Polícia Federal e o Ministério da Fazenda desencadearam hoje a Operação São Pedro. Um esquema de fraude no seguro-desemprego foi desarticulado. Foram cumpridos mandados judiciais em quatro municípios sergipanos. Foram cinco meses de investigação. Tudo começou através de uma denúncia anônima. Agentes da Polícia Federal em Sergipe começaram a buscar evidências da fraude e descobriram irregularidades no pagamento do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, mais conhecido como seguro-defeso, referente à piracema do ano passado, quando a pesca fica proibida. O seguro-defeso tem um período específico no qual deve ser apresentado o requerimento e, em caso de indeferimento, o seu recurso. Nesse caso específico, os pagamentos foram liberados totalmente fora do prazo. Em muitos casos, o benefício foi indeferido e não houve apresentação de recurso e, mesmo assim, o servidor liberou os pagamentos desses benefícios. O benefício é pago pela Previdência Social. O Ministério da Fazenda contribuiu com as investigações. Um servidor do INSS, com 30 anos de serviço, é o principal suspeito de cometer a fraude. Ele trabalhava numa unidade da Previdência Social em São Cristóvão e foi afastado das atividades. A identidade dele não foi divulgada pela Polícia Federal. A operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira em quatro cidades sergipanas, Aracaju, Neópolis, Brejo Grande e São Cristóvão. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de três de condução coercitiva. O rombo gerado por esta fraude para a Previdência Social é de quase 900 mil reais. E chegando realmente a esse valor, nós temos ferramentas para buscar o prejuízo que foi dado à Previdência com o pedido de devolução desses pagamentos feitos àquelas pessoas.